Salve galera, canal DantasGaming trazendo mais um jogo aqui pra vocês É uma novidade na Play Store Esse jogo já tinha sido lançado, você poderia baixar ele em outros aplicativos Mas na Play Store ele só chegou ontem, se eu não me engano Ele é em português, é estilo Clash Royale Com algumas poucas diferenças No Clash Royale são 3 torres Tem as duas torres secundárias e tem a torre do rei Aqui tem duas torres e tem um herói Que são esses aqui, os heróis Eu tenho dois por enquanto Vamos pra uma batalha aqui pra vocês verem Ainda estou no tutorial Encontrou um cara da Filipinas Bom, mas eu acho que é só o tutorial, né? Não sei Bom, tá ali meu herói Eu não sei como é que troca o herói ainda Porque... Ah, tá ali ela aí, será que ela quer? Bom, vamos lá Vamos começar aqui Aí o herói você controla, pessoal Ó, eu posso botar ele mais pra cá Ele é meu lentinho Você tem que ficar muito ligado ali No seu herói Porque se você não controlar ele Ele não vai só, viu? Olha, eu vou matar o herói dele E se eu não me engano O herói dele O herói quando morre Ele tem, galera Ele tem... 20 segundos pra ressurgir Pra ressustar Vou tentar dar um... Só que eu quase destruí minha torre lá Mas eu acho que eu vou ganhar ainda Ganhei O objetivo é destruir as duas torres, né? Tem um baú ali pra abrir Eu nem abri Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, cara, esse personagem que eu coloquei ali, ele vai direto pra torre, velho. Meu herói voltou já, ó. Derrubamos o primeiro. Deixa eu ficar aqui que ele vai morrer mesmo. Cara, aquele... Aquele cara é bruto, hein. Muito bom aquele... É agora. Agora eu já vou botar lá pra cima. Olha aqui, aquele carinha lá. Agora é pra ganhar agora. Agora é pra ganhar mesmo. Agora é pra derrubar lá, ó. Já era. Só baba, né. No começo, no começo é assim. É só alegria. Só alegria no começo. Depois vem as raivas, né. Vem as raivinhas do jogo. Vamos batalhar com os jogadores do mundo todo. Vamos para a batalha mundial. Vamos lá. Batalha mundial. Eu já não tava... Não, carneça do mundo todo. Deixa eu ver. Dá tempo de ir? Não, tá bom. Bora, mais um. Ai, falamos. Tailândia. É porque cada unidade, galera, ela tem as suas habilidades e a sua maneira de atacar, viu. Preste atenção aí. É, deixa eu ver aqui. É porque... Olha ali, ó. Olha o que eu vou fazer agora com ele aqui, ó. Deixa aqui. Olha agora o que ele vai levar. Olha o que ele vai levar agora, ó. Olha o meu touro ali, ó. Esse bicho aí tira muito, velho. E é isso. E é isso. E é isso. Vem, 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 vem. Eu vou voltar aqui. Vou voltar agora. Vou voltar, vamos voltar. Nem precisava dessas flechas, na verdade, né. Porque a torre mata aqueles carinhas fáceis. Mas como eu não estou acostum... E aí, o que é isso, rapaz? Como eu não estou acostumado ainda, né. Esse aqui é... É um tanquezinho. Esse aqui é muito tanque. Esse... Esse aqui não. Não. Olha, o que eu quero é aquele ali. É isso aqui, velho. Quando esse aqui vem, meu filho. Deixa eu jogar esse aqui só para desdobar, ó. Quero que venha outra cara. Quero que venha uma carta tanque. Eu vou deixar ela atacar ali. Caraca, eu não sabia que podia fazer isso, velho. Foi o que eu fiz. Caraca. Mas que diabo foi isso que eu fiz, velho? Sai para lá, meu filho dos outros. Eu fiz um negócio aí que eu nem sabia. Eu puxei meu herói para o lado, né. Sem querer. Porque você não controla ele puxando. Você controla ele. É point e clique. Você clica e o herói vai. Só que eu fiz um negócio aí que... Saiu tipo... O meu outro herói. Eu não entendi. Vou ter que ver o vídeo aí. E vou ter que... Testar em outra ocasião. Para saber o diabo que foi que eu fiz, velho. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O jogo é muito bom, viu. Está em português aí, como vocês estão vendo. Parecido com Clash Royale. Deixa o like aí. Quem não gostou, deixa aquele dislike. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. É nóis. Fui. Valeu.